Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da delação premiada de Elcio Queiroz, que foi um dos responsáveis pelo assassinato da Marielle Franco, que aconteceu lá em 2018. Olha só, das informações que eles trouxeram aqui, eu não vi nenhuma novidade, não teve nada do que a gente já sabia anteriormente, mas estão falando muito dessa delação premiada, e eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Vamos entender o assunto. Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 em Números Romanos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso Marielle Franco, na verdade, já está meio que solucionado. Eu não sei ainda qual que é a dúvida que o pessoal tem, mas o fato é, persiste aquela frase de efeito da esquerda de Ah, quem mandou matar Marielle? Quando todo mundo já sabe que foi política, né? Disputa política lá na Câmara mesmo, com certeza, né? Mas, enfim, o meu medo aqui é o que eu falo sempre, né? Eles estão doidos pra ligar isso com o Bolsonaro. E quando o cara aceita uma delação premiada agora e coisa e tal, eu fico imaginando a pressão que esse pessoal não está sofrendo do Ministério Público, da Justiça, por botar o nome do Bolsonaro de alguma forma nessa história, né? Enfim, o que aconteceu, né? O Elcio Queiroz, que era quem estava dirigindo o carro que foi usado para a morte da Marielle Franco, ele fez uma delação premiada, confessou que era ele mesmo que estava dirigindo, né? E disse que as novidades que ele colocou aqui foi só que o Rony Lessa é quem fez os disparos, né? A gente sabe que o Rony Lessa estava no banco de trás do carro e fez os disparos que teriam matado a Marielle. E ele disse ainda que o bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suell, fez campanhas para vigiar a vereadora e participaria da emboscada, mas acabou sendo trocado por ele. Então, o carro era desse Suell e o Suell que fez todo o planejamento da coisa, mas quando chegou na hora de fazer o atentado propriamente, por algum motivo o Suell não pôde, ele acabou indo no lugar para guiar o carro, mas de qualquer forma o cara também acabou sendo preso agora, nessa segunda-feira, na Operação Elpis, né? Enfim, até aqui não tem nenhuma grande novidade. Quem fez, como fez, a gente já sabia, que era esse Elcio Queiroz que estava guiando o carro e o Rony Lessa que estava atirando e que deu tiros nela e metralhou e coisa e tal. A motivação, quem mandou o crime, tudo leva a crer que foi disputa política na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Coisa entre vereadores, inclusive vereadores de esquerda, a disputa, né? Mas é aquele negócio, né? Vamos ver se resolve alguma coisa aqui. O meu medo nessa história, como eu falei, é isso, né? Para aprovar uma delação premiada, o Ministério Público pode oferecer mais vantagens ou menos vantagens e coisa e tal e acaba havendo um interesse muito grande de direcionar esse negócio, né? É o que eu falo. Em princípio, não tem problema haver um direcionamento porque a pessoa tem que apresentar prova. E se ela apresenta prova, então não tem problema, né? O que ela falou ali é o correto, né? Agora, é curioso você ver que justamente a esquerda que fala tanto, o próprio Flávio Dino falou que é um absurdo esse negócio da delação premiada da Lava Jato, que é a delação premiada que colocou o Lula na cadeia porque forçou as pessoas a falarem contra o Lula e coisa e tal. E olha, podem ter obrigado a falar contra o Lula, mas tinha prova, porque não era só a palavra das pessoas, né? Tinha evidências realmente da corrupção do Lula ali. E nesse caso aqui, o problema todo é que não tem nenhuma evidência de ligação com o Bolsonaro, esse troço. Mas eles estão loucos pra colocar alguma coisa. Então, eu não descarto a possibilidade desse pessoal estar sendo extremamente pressionado a falar alguma coisa mesmo que não tenha provas, de forma a fazer aquele negócio tradicional da imprensa, né? Bota o nome do Bolsonaro na imprensa, olha só. Bolsonaro não tinha nenhum motivo pra ter nada contra Marielle. Bolsonaro já estava lá em Brasília, deputado federal, tinha coisas muito mais significativas do que Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aqui. Ninguém se importa com isso. A briga era de vereadores da esquerda mesmo, que tinha essa disputa lá dentro, né? Então, mas é aquele negócio, né? Pra eles forçarem esse pessoal, oferecerem algum pacote de apoio, só pra ele falar isso. Aí depois não vai ter sequência, porque não vai ter prova de que o Bolsonaro participou. Mas aí, meu amigo, imagina a imprensa inteira já falando isso, não porque a delação premiada disse que foi Bolsonaro que mandou, não sei o que lá. Eu não descarto essa possibilidade, não, né? Fico preocupado com isso. Acho que é importante esclarecer o que houve. Evidentemente, a morte dela foi um absurdo. Mas eu temo que isso daí seja usado pela esquerda pra tentar atingir Bolsonaro, né? Eles estão no desespero, como eu falei pra vocês, que eles iriam ficar, né? Porque a visão da esquerda é que com Bolsonaro fora do poder, que o bolsonarismo acabaria, né? Que Bolsonaro não teria força pra manter a população empolgada. E não é isso que acontece, porque o bolsonarismo é um movimento diferente mesmo, né? É um movimento de base. Talvez nunca tenha havido alguma coisa desse tamanho aqui no Brasil antes, né? Enfim, não foi o poder do Bolsonaro que gerou o apoio a ele. Foi realmente a identificação de ideias das pessoas que levaram ao apoio dele. E quando eles perceberam que não resolveu isso, tentaram tornar o cara inelegível. Ele ficando inelegível, aí não vai ter mais apoio? Por que o pessoal vai apoiar ele se ele não pode mais ser presidente, não pode mais ser candidato? Continuou com o mesmo apoio, do mesmo jeito, não mudou nada, né? Vão tentar agora botar ele na cadeia ou criar alguma coisa enorme pra poder fazer um escarcel qualquer pra tentar isso daí. E eu já falei pra vocês, o pior de tudo, o maior baque que eles vão receber vai ser na eleição de vereador no que vem, eleição de prefeito e vereador no que vem, que eles vão perceber que Bolsonaro tá mais forte do que nunca, mesmo que esteja preso, mesmo com campanha difamatória, mesmo com tudo isso que eles estão fazendo aí. Então, tomem cuidado, existe a possibilidade de eles irem por esse caminho, né? Quanto a resolver o caso, eu acho que tem que resolver mesmo, tem que descobrir quem mandou matar a Marielle, coisa e tal. Mas o pessoal aqui já tem uma ideia, mais ou menos, do que é de briga de vereador lá, não tem nada a ver com Bolsonaro, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.